Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal da STEC E no vídeo de hoje continuaremos nossa aula aqui de Maya, 3D, Estúdio Maya E eu ensinarei vocês a modelar personagens, tipo o nosso Sackboy aqui do jogo Little Big Planet Então eu fiz hoje na aula presencial esse personagem aqui Aqui você consegue ver todas as vistas ortográficas, os viewpoints E agora eu vou ensinar vocês como que a gente modela utilizando como base esse Model Sheet Que essa é uma folha de modelagem Eu posso apertar aqui as teclas para mudar os estilos de suavização, em wireframe, a visão em wireframe e tudo mais Então eu vou ensinar para vocês agora como que a gente faz para modelar um personagem Eu posso clicar aqui para tirar as retas e o personagem pronto, ele fica dessa forma Os dedos, as mãos, enfim Então vamos lá, vamos começar agora a fazer aqui a modelagem Primeiramente abrir o Maya aqui, deixar eu fechar esse que eu estou mostrando aqui para vocês E deixar o Maya somente esse, desculpem os fogos, é final de jogo Deixar essa vista aqui em perspectiva do Maya Agora o que a gente vai ter que fazer é o seguinte Se eu apertar a barra de espaço, eu já falei que eu mudo para os viewpoints Aqui para as vistas ortogonais Então eu mudo aqui, tem a top, a front, a side, o X, o X aqui Eu posso mudar depois a visão dela Então eu vou pegar aqui o perspectiva, por exemplo E vou clicar aqui, nesse ícone aqui Para carregar os sheets, os structure sheets Você pode buscar no Google, tem vários Que eu peguei no caso, eu peguei no Google Coloquei em model sheet, esse foi o primeiro que veio Eu falei, ele é fácil, é tranquilo de modelar Vamos fazer ele bem low pole, ou seja, com poucos polígonos Mas tem vários e o ideal é que eles estejam com os braços abertos Braço em cruz, para que você tenha a visão da relação É só uma referência, não que o 3D vai ficar totalmente fiel ao contorno aqui Não tem como, é só uma referência O que a gente faz, para você enxergar de todos os ângulos Esse aqui eu vou usar só a frente e o lado Eu fui lá no Photoshop, você corta Você vai lá no Photoshop e faz o corte Agora vamos lá, então Pegar aqui no Maya Vamos aqui em desktop Eu fiz uma pasta Maya Sackboy E eu tenho aqui os dois arquivos Ele de frente e ele de lado Então apertei a tecla de espaço Vou pegar aqui o frontal Eu posso usar em qualquer uma das vistas Front, clico aqui Vamos lá então pegar Maya Sackboy E pegar aqui ele Abrir E beleza, veja que ele vai bem no ponto zero zero Ou seja, bem aqui no meio Que ele é criado Depois a gente pode pegar isso aqui E arrastar Para bem aqui Ferramenta de movimentação E puxa um pouquinho aqui Para trás Agora a gente vai Aqui nessa side A vista lateral Embora como eu falei Eu posso adicionar em qualquer uma delas Mas aqui Vocês estão vendo que na front Vocês estão enxergando ele de frente Nessa lateral eu clico aqui E vou pegar O Sackboy A versão side A versão lateral E beleza, ele está aqui Então aqui a vista do topo Aqui da frente Aqui do side Esse do lado eu posso arrastar um pouquinho Para trás também Eu posso aqui inclusive Mudar o lado que eu estou vendo Então por exemplo Aqui está o right Está o da esquerda Você vai ver aqui View E predefined bookmarks Aqui Predefined bookmarks Eu posso pegar O left side Aí eu tenho O outro lado Então aqui eu consigo controlar Por essa opção do view E beleza Eu vou ter aqui na perspectiva Dessa forma aqui As duas folhas De coordenadas Que eu vou utilizar Agora a gente vai fazer o que Vamos criar um cubo Porque a modelagem Ela vai vir a partir do cubo Então A gente pode Criar aqui Polígono Cliquei no cubo Ele foi criado Agora o que eu tenho que fazer É o seguinte Cada face Do cubo É um polígono Ele vem com Quanto mais divisões Eu tiver Fica melhor Para eu poder Fazer os ajustes A gente pode colocar Os loops de arestas Que eu já ensinei Vocês O edit mesh Fazer o extrude O mesh tools Insert Ed loop O loop de arestas Porém eu vou mostrar Uma forma Que você já consegue Subdividir esse cubo A gente vem aqui No channel box O layer editor dele Vamos descer aqui E vamos procurar Os inputs Do cubo Então Peguei aqui Inputs do Policube E eu tenho aqui Subdivisions Na largura Na altura E na profundidade Tem um Se eu colocar dois Olha o que acontece Se eu clicar com o mouse Arrastar Ele vai colocando Mais divisões Ou eu clico E digito o número Esse aqui por exemplo Quatro Vou deixar quatro mesmo Quatro E quatro Ó Agora Ele tem aqui O Aumentei os polígonos Aqui as faces Que eu vou começar A trabalhar Vou lá pra minha vista Frontal Meu front Só que a gente consegue Ver que o A minha folha Ficou na frente Do meu sólido Então vamos lá Voltar na perspectiva E Pegar ela aqui ó E jogar ela pro outro lado Aqui ó E Virar aqui a orientação Pra gente enxergar melhor Então beleza Vem aqui no front Agora sim ó O software Esse aqui também ó Também ficou na frente Enfim Eu poderia mudar O lado da câmera Ou se acontecer isso Você clica e joga Pro outro lado ó Beleza Agora sim Vamos lá no Ó O polígono agora tá na frente Certinho Vamos no front E a gente vai fazer o que Vai ter que deixar Esse cubo Você pode usar Tecla Q Pra seleção W Pra movimento Eu já falei O E pra rotação E o R Pra escala Escalonar Eu vou pegar o W E eu vou colocar Esse cubo Pra ficar Da largura Do corpo dele Seguro Alt E giro o scroll do mouse Pra zoom E você aperta O scroll do mouse Pra arrastar Né Assim que funciona Se eu apertar o 4 Eu mudo pra visão Wireframe Aí eu consigo enxergar Melhor Porque O 5 é o sólido O 4 é o wireframe Então a gente vai pegar aqui A escala Ou vai na tecla R De atalho E vamos ó Diminuir ó Pra ajustar Realmente Do tamanho do tronco dele Aqui né Vou até subir Deixar um pouquinho maior Agora eu vou subir aqui ó Pra deixar aqui na base do pescoço E apertar o 5 Pra vocês verem ó Ele tá daqui da base Até dá pra descer um pouquinho E aumentar um pouquinho ainda Vamos pegar o R Dar uma aumentadinha O W E subir um pouco ó Ele fica do ombro Até essa região Então se eu apertar o 4 Ele tá bem Rente No tronco E agora a gente vai ter que fazer o que? A mesma coisa no side Agora do lado Vamos ver se do lado também Tá né Então agora O que a gente vai fazer É apertar o 4 E ver aqui ó Tá vendo? Tá sobrando Então vamos pegar aqui o R E diminuir ó Redimensionar Até Ó Redimensionei Pega o W E arrasta pra cá Um pouquinho ó Aperta o 5 Ó lá Sólido Beleza Ele tá posicionado Se a gente voltar pra perspectiva Ó Tem um cubo Que ele encaixa certinho De frente Aqui no tronco E de lado Naquele outro né Só que aqui não Exatamente na perspectiva Porque Muda a profundidade né Os pontos de fuga Já nessa vista ortogonal não Apertar aqui o 5 também O que a gente vai fazer agora É o seguinte Agora a gente vai começar A fazer A modelagem Do cubo Como que a gente vai fazer A modelagem do cubo Perceba Que esse cubo Ele tá um Um blocão ó Ele tá quadrado Porém eu queria Que ele fosse Com as bordas Mais arredondadas Quase Se ele fosse um Cilindro ó Aí eu criei um cilindro aqui Pra vocês verem Mas por que a gente não vai usar o cilindro Porque a divisão Aqui de cima do cilindro É em triângulos E a do cubo É em quadrado E eu preciso dela em quadrado Porque eu tenho mais faces Pra poder fazer a modelagem Então a gente vai aqui Pra vista top A vista de cima É só assim Aperta o espaço Vem pras vistas Deixa o mouse em cima Da que você quer Aperta o espaço de novo O Maya muda pra ela Então beleza Agora eu vou clicar Com da direita no objeto E pedir aqui Pra editar vertex Ou a gente pode usar A função É pra Vértice aresta F11 Do teclado Mas pode fazer assim também Pra não ter que ficar apertando Eu vou clicar Segurar e arrastar Pra selecionar esses quatro vértices Segurar o shift Pra selecionar mais esses Esses E esses Com esses vértices Selecionados aqui Na vista do topo A gente Não pode utilizar Esses aqui Porque eles vão Sair de ordem O que eu quero É só Que eles entrem um pouco Eu não posso usar setas Eu só quero Aproximar mais eles Como que eu faço Pra aproximar Pra esses pra cá Esses pra cá Esses pra cá Esses pra cá Eu vou ter que usar Eu não posso usar A do meio Porque a do meio Mexe na altura Enfim Eu tô Quando eu seleciono Esses vértices Aqui na vista do topo Clicando e arrastando Na realidade eu tô pegando Todos os pontos da linha Se eu mudar pra perspectiva Eu peguei esses do topo Mas eu tô pegando Todos que estão na linha Então eu vou voltar aqui pro top Agora a gente pega A ferramenta scale Aqui no Triângulo verde Ele aumenta Diminui Então eu vou fazer Diminuir Só um pouquinho Ficar uma coisa Bem assim E agora eu vou pegar Os vértices aqui do canto Segurando o shift Clicando e arrastando E também Trazer eles aqui Mais próximo Pra dar esse aspecto Mais arredondado Mais cilíndrico Agora conseguem ver Lá na Parece um cilindro Mas olha só As divisões Da parte de cima Se eu pegasse um cilindro Olha como seria Aqui triangular Aqui não Nesse de cima Todos eles são Quadrados Esses daqui também Tem uma Duas Três Quatro Então é por isso Que a gente vai ter que fazer Dessa forma Pra modelagem Ficar mais fácil Agora vem uma parte Clicar e arrastar e selecionar E arrastar e arrastar e selecionar Esses vértices de cima Lembrando que eles estão pegando De trás também Agora A gente vai sempre usar O W e o R Pra mover E pra redimensionar E pra redimensionar Apertar aqui o 4 Pra enxergar O Airframe Eu vou diminuir Até o pescoço Aqui Agora Esse aqui Eu clico Seguro e arrasto Pego o W Jogo aqui na região do ombro Aperto o R E redimensiono Pra bater bem No ombro dele aqui Agora Esses aqui Eu pego W E puxo até aqui O sovaquinho dele O R E redimensiono Também Seguro o Alt Aperto o Scroll Agora Vem a questão Esse aqui Eu vou colocar Apertar o W Aqui no limite da perna R E redimensiono E esse aqui Eu vou deixar aqui embaixo Só que aí Eu vou escalonar ele Pra ele ficar Dessa forma aqui Então se eu apertar O 5 Eu tenho aqui O meu Sólido Faltam algumas Arestas aqui Que a gente vai colocar Deixa eu apertar o espaço E fazer agora Do lado Do lado também Apertar aqui O 4 Pra wide frame Vamos pegar aqui A seleção Ou tecla Q Selecionar Aperta o R Diminui aqui Segura o Alt Gira o Scroll Clica no Scroll E puxa Diminui W Joga mais pra cá Fazer um ajuste Certinho no pescoço Vamos agora Selecionar esses R Faz o ajuste aqui Diminui mais um pouquinho Segura o Alt Clica no Scroll Vamos agora Ajustar esse aqui Da bundinha dele Clica e segura Aumenta um pouquinho Porque aqui é maior Só que vazou desse lado Só que vazou desse lado Então aperta o W Puxa pra cá um pouquinho Aperta o R E dá uma pequena Diminuída aqui Uma coisa bem sutil Esse mouse aqui Tá bem ruim pra fazer isso Beleza Segura o Alt Scroll Pega esses daqui Aí W Sobe Aqui pra base Um pouquinho Se bem que no top Tava quase certo Já na vista do top O R Clica E agora a gente vai ter que Ajustar Tá vendo Não deu tão certo Então joga Pega o W Joga mais pra cá Sobe um pouquinho Aperta o R Faz um Ajuste Aqui Não tem problema Que não bateu exatamente Na curva Porque é a questão Que essa imagem aqui Ela serve mais como Uma referência Beleza Agora a gente pode Vim aqui Apertar o 5 Pra ver o sólido Né E Ver se não tem Nada Ruim Faltam algumas arestas Ainda que a gente Pode melhorar aqui Vamos ver se no top Aqui no front Deu certo Aqui também Ficou bom A coisa que a gente Pode fazer aqui É Pegar aqui Os vértices E fazer um Só descer mais um pouquinho Essa parte aqui Dá uma Descida Beleza Agora ficou legal O próximo passo O que a gente vai ter que fazer Vamos ver aqui na perspectiva Aqui tá ficando O corpo dele assim A gente vai ter que inserir mais Algumas arestas Nessas regiões aqui Pra ficar um pouquinho melhor Como que a gente faz então Pra conseguir Inserir mais arestas Qual ferramenta Que a gente vai utilizar Então É o seguinte Pra fazer mais divisões A gente vem aqui Pra vista frontal A gente vai pegar aqui A seleção E selecionar aqui Os edge Que é a seleção de arestas Vamos selecionar Essas arestas aqui Então você Clica, segura e arrasta Pra elas ficarem Pra elas ficarem Aqui ó Voltar aqui pra seleção De add Clica, segura e arrasta Elas já estão aqui Ele pegou todo o loop Ou seja, as de trás também Clicou fora Acabou Tem que se clicar fora Voltar aqui pra add Já estão selecionadas A gente vai vir aqui Nessa opção Nessa ferramenta E a gente vai pedir Um connect Pra ela conectar Essas arestas Então clicando em connect Apareceu uma linha Aqui E aí a gente vai ter que fazer O que? Apertar o enter Se você não apertar o enter Você não Confirma Essa conexão Apertei Conectou E ela ficou bem No meio Agora sim A gente pode Voltar aqui pra Edição Em vértice Pega aqui a seleção Seleciona esses aqui Pega a ferramenta aqui De scale E dá uma Ampliada aqui Dá uma aumentada nele Clica o alt Aqui também Eu acho que falta um pouquinho Então vamos voltar aqui Pra edição de add De arestas Selecionar essas Dá um connect Aqui em cima E também Dá um enter Pra aceitar Clica com a direita Vem em vértice Seleciona os vértices Pega aqui A ferramenta de scale E amplia Um pouco Segura o alt Clica no scroll E vamos ver agora Se de lado Deu certo Essas novas Vamos apertar aqui O 4 Pra wide frame É aparentemente De lado aqui Faltou Um pouquinho Aqui Cresceu um pouquinho Aqui Pra as costas Beleza Agora ficou melhor Apertar aqui o 5 De novo Vamos ver aqui Na perspectiva Tá aqui então O meu corpo Então Essa parte aí Já tá feita O que a gente Agora vai fazer É começar a extrudar Eu já falei pra vocês O que que é o strud É que o strud Na realidade Ele vai fazer uma face Em cima da outra E quando você pedir Pra extrudar Deixa eu salvar aqui File Cv S Porque as vezes O mail dá umas travadas Salvar aqui no desktop E vou colocar aqui Sac Boy Aula Como essa é a versão De estudante Ele vai aparecer Um aviso aqui Falando Que toda vez que você abrir Ele vai avisar Que foi feito Em uma versão estudantil Beleza Então Quando você extrudar Não esquece Que você clicou em extrudar Porque senão Vai ficar uma face colada Na outra E quando você suavizar A arte Ela vai ficar com problema Ela vai dar algumas falhas Então Como que a gente vai Proceder agora Vamos aqui clicar Vamos pra Vista top Clica com da direita Segura O mouse Pega face E agora a gente vai Selecionar Todas essas faces Aqui Segurando o shift Selecionando elas Segurando o shift Agora a gente vai Voltar pra vista Da frente E a gente vai Fazer um extrude Edit mesh Extrude Ou Ctrl E E tem um botão Aqui também Que é o de extrudar Aqui nos polygons Mas eu prefiro Ir pelo Ctrl E A gente vai fazer um Ctrl E Ó Ela já tá extrudando Clica nesse ícone Pra ter certeza Aqui vai tá alinhado Ó Ele vai A malha aqui já tá Alinhadinha Mas ele vai Realinhar E aí ó A gente vai Estrudar aqui pra cima Ó E Vamos No scale Aqui no Tamanho Aumentar um pouquinho Aqui o pescoço Vamos fazer Você pode fazer Ao mesmo tempo Faz esse Vem aqui Do lado E Vem o ajuste Aqui ó Tem que dar Uma Crescidinha Mas eu prefiro Fazer tudo no front E depois a gente faz Na lateral os ajustes Tá Vamos fazer Um Ctrl E De novo Pra extrudar Mais uma vez Clicar aqui E a gente vai Pedir aqui ó Pra extrudar Até essa linha Mais ou menos Ó Então vamos subir aqui Vamos apertar o R E Redimensionar Aqui ó Até ele Bater aqui Certinho Agora Vamos dar um Ctrl E Extrudar Mais uma vez Vamos subir E vamos Colocar aqui ó R E assim que a gente vai Modelando O nosso personagem Aqui ó Coloca aqui Aí A gente vai Esse mouse Tá muito ruim Aí a gente vem Ctrl E Sobe Aqui R Aumenta até Aqui Beleza Vou fazer de novo Um Ctrl E Clica aqui Sobe Agora o R E agora a gente vai fazer o que Diminuir 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 até aqui Ó Como tá ficando Agora vamos fazer um Ctrl E Subir Subir Até essa parte aqui ó Até aqui primeiro R Ó Pra ficar mais detalhadinho Ctrl E Sobe Sobe até aqui R Diminui Ctrl E Vamos fazer até Mais uns dois Aqui ó Esse R Dá uma Diminuída Ctrl E Sobe Não precisa ficar clicando Naquele ponto Toda hora Porque eu falei que a malha Já tá alinhadinha Beleza Aqui no topo Eu já falo Como que a gente vai Proceder O que eu vou fazer agora É verificar aqui No side Do lado Que do lado Tá errado Ó Do lado não foi Então a gente vai ter que Fazer agora o ajuste aqui De Vertex Ó Pegar os Vertices Vamos pegar esse aqui E Ampliar Ó Pra ele ficar certinho Até Aqui Talvez Até aqui mesmo Deixa eu fazer mais Certo aqui Até aqui E talvez Um pouquinho mais Pra ficar só Beleza Beleza Agora vamos pegar Esses daqui Apertar o R Pra ampliar Ó Tá certo Agora vamos pegar esse Dá uma ampliada Quanto mais pontos Você faz Melhor vai ficar Depois da suavização Ele vai ficar Mais high poly Né Só que você vê Que quanto mais Arestas E esses polígonos Você tem Mais passos Você vai fazer Mas a edição Ela vai ficar Mais caprichada Né Ela vai ficar Bem melhor Fazer aqui E agora vamos Dar um ajuste Aqui Ó E por fim Um ajuste Aqui Até ficar Certinho Beleza O que eu vou fazer Agora Então Na minha vista Em perspectiva Ele já tá Ficando aqui A modelagem O que eu vou fazer Agora é Eu posso ir Na vista topo Ou na perspectiva Mesmo Mudar pra Face E eu vou selecionar Só as quatro faces Aqui Do centro Segurando o shift Ó Poderia fazer isso Na vista de topo Aqui Não é necessário Eu já fiz Na perspectiva E agora eu vou Pra frontal E na frontal O que eu vou fazer Agora é pegar aqui Ferramenta de mover E mover um pouquinho Ela pra cima Ó Pra fechar aqui A carequinha dele Beleza Agora A cabeça dele aqui Já tá completa Depois você pode Suavizar lá Na tecla Você vai ver Que já ficou bem melhor Agora a gente vai fazer A preparação Pra extrudar as pernas E depois Os braços Então vamos Pras pernas agora Prosseguindo aqui A gente vai agora Preparar então Pra fazer A extrusão Das pernas Então a gente vai Vim aqui pro side Pro lateral E a gente vai escolher Quais seriam Os polígonos Que são Esses daqui Vamos lá Ou seja Essas faces Aqui Essas que estão Vermelhinhas Que é onde eu vou Fazer a perna Eu vou mudar aqui Pra vista frontal Front E agora A gente vai fazer o que Começar a preparar Essa área Pra extrudar as pernas Porque Se não Ficaria muito Deixa eu só Fazer aqui um ajuste De Vértices Senão a perna Ela vai sair muito Quadrada E a gente não quer isso Só Aumentar aqui Beleza Agora vai ficar melhor Então como que a gente Vai fazer pra Arrumar Eu vou pegar Vértices Eu vou pegar Esses três E eu vou subir Um pouquinho Eles Pegar Vou voltar pra ver Se pegar Esses dois aqui Subir Só um pouquinho Mais Agora Esses três De baixo Eu vou deixar O primeiro Aqui no começo Da perna Esse modo Está bem Que o segundo Esses dois Eu vou deixar Mais ou menos Aqui Onde seria O meio E esse último Aqui Esse último Vértice Eu vou deixar Ele Lá na Ponta Aqui no final Subir Assim eu consigo Começar a preparar Os polígonos Pra extrusão Da perna Porque se a gente Olhar Está vendo Que ele está Muito Triangular ainda Eu preciso Fazer o que Deixar Esse triangular De uma forma Mais arredondada Deixar De uma forma Mais interessante Aqui Pra poder Estudar A perna Então Está muito Triangular O que eu vou fazer Eu vou pegar Eu vou pegar Esse Vértice E esse Aqui Esses dois Né E agora Eu vou Com o scale Abrir um pouco Mais Pra dar uma sensação Mais arredondada Esses dois Aqui Ó Chegar mais perto Aqui Esses dois Também Ó Abro um pouco Mais Esse Daqui Eu posso Ó Tá vendo Eu posso Retrabalhar Ele Jogar ele Um pouquinho Mais pra baixo Também Aqui Ó Pra parecer Que ele está Ficando da forma Que eu preciso Esses dois Aqui Ó Que estão Selecionados Esses dois Amarelinhos Eu pego E trago Um pouquinho Mais Pra perto Também Vamos pegar Esses dois Aqui Ó Puxar Um pouquinho Mais Pra dentro Também Pegar Esses quatro Aqui Ó E Subir Um pouquinho Mais Ó Porque aí Ó A minha perna Ela já começa A ficar mais Arredondada Da forma Que eu preciso Então É daqui Que eu vou Estudar a perna Então vamos Pegar aqui Face Aqui ó Face E vamos Clicar aqui Ó Segurando o Shift Selecionar esses quatro Vamos voltar aqui Pra vista Lateral Ó A gente pode dar uma Uma ajeitadinha aqui Agora a gente vai Na vista frontal E a gente vai estudar Vai fazer o Ctrl E Apertei Ctrl E Venho aqui Venho aqui E eu posso Ó Puxar A extrusão Pra fora Ó Ela saiu daqui Bem No ponto Que eu precisava Que era o ponto Da perna Essas regiões Aqui Que tem esse polígono Quando a gente fizer a suavização Ele vai ficar Mais arredondado Então ó A gente pode puxar a extrusão Agora como que a gente faz Pra alinhar isso daqui Ó A gente pega a ferramenta de rotação Ó Deixa mais ou menos assim E agora pega essa de tamanho E a gente clica e segura Ó Pra achatar Ó Pra ela ficar Completamente alinhada Isso é muito importante Fazer esse alinhamento Feito isso Eu posso pegar a rotação Fazer novamente Aqui a rotação Na posição certa Pegar a ferramenta de Movimentação E colocar ele ó Na parte que eu Preciso Ó Na parte que eu necessito Ó Colocar ele Pra cá Ó Fazer aqui Os ajustes Aí a gente pode Redimensionar Ó Fazer aqui O ajuste certo Já ajustei lá Faço um CTRL E Agora a gente puxa Ó Pra parte que a gente quer Ó Pega a ferramenta de rotação Dessa linha de fora Ó Dá uma girada Desce um pouco Ó CTRL E Vem aqui Desce Vem mais pra cá Pega a ferramenta de rotação E gira mais um pouquinho Faz o CTRL E Faz o CTRL E Desce Vem mais pro lado aqui Pega aqui a rotação Gira um pouco Por essa rotação aqui de fora Tá? O círculo de fora Aqui ó Aumenta aqui O tamanho Traz mais pro canto Um pouquinho pra cá Esse aqui ó Depois a gente faz um ajuste Faz o CTRL E Desce um pouquinho mais Aumenta Traz pro lado Rotaciona aqui um pouquinho Rotaciona aqui um pouquinho CTRL E Desce E A gente diminui aqui O tamanho Beleza? Agora aqui a perna Foi criada A gente só faz um Pegar aqui Vertex Seleciona Esses E Esses aqui E eu só vou dar uma Diminuída aqui ó Que ele ficou meio A perna ficou meio Grossa E ó Dá uma diminuída aqui nela Vamos verificar aqui ó A parte lateral Aqui lateralmente A gente vai fazer os ajustes Então Colocar aqui pra Visão de wireframe A gente pega esses Daqui Pega aqui a ferramenta Traz eles mais pra cá E diminui Um pouco A tua tamanho Pega esses Vértices A gente vai Traz eles mais Pra cá Ó Pra dentro E vamos Redimensionar um pouquinho Ó Esses daqui também Vamos voltar lá Pra perspectiva Ó Tá vendo Como que tá ficando Agora a gente Vem aqui Pega esses Daqui Arrasta Pra dentro Também Ó Aumenta o tamanho Pega Pega esses Do final E a gente Arrasta aqui Pra dentro E aí a gente consegue Fazer a perna Aqui do Sackboy Vamos colocar Esse aqui Um pouquinho Esse mais pra dentro Ó E esse aqui Também ó Tem um outro Vértice aqui Que ele pode Entrar um pouquinho Mais Aqui na malha E esse aqui Pra cá E esse aqui Um pouquinho mais Ó A gente só vai dando Umas ajeitadinhas Aqui ó Esse aqui Pode entrar Um pouquinho mais Assim a gente Vai ter certeza Que o nosso personagem Ó Ele vai ficar Modelado Corretamente Esse aqui também Entra um pouquinho Beleza ó Vou voltar aqui Ver a A forma dele Ó Vamos ver na perspectiva Como que ficou Ó Perspectiva Ó Ficou Certinho também Ó O formato aqui Da coxa Que desce Ó Aqui eu posso Dar uma Ajustada aqui Nos vértices Do pé dele Pra dar uma Uma forma Melhor E tal Mas tá pronta A perna do personagem Então já tá Modelada Corretamente Já tá criada Próximo passo Agora são os braços Então a gente vai mudar Aqui ó Pra Essa vista aqui E a gente vai Selecionar aqui Quem Que vão ser Os nossos braços Aqui ó Quais polígonos Poderiam ser Então Eu acredito Que Esses daqui Deixa eu voltar Pra face Pra vocês verem Esses daqui São os melhores Pra gente fazer o braço Então o que a gente vai fazer Agora é Arredondar Como a gente fez Então como que a gente faz Pra arredondar Seleciona Vértex A gente vai pegar Um vértice De cada ponta Aqui ó Polígono E agora a gente vai pegar Aqui a ferramenta De tamanho E A gente vai Pelo Por esse quadrado Aqui ó Dá uma Aproximada Aqui Porque aí o braço Ele já vai tá Mais redondo Quando ele sair daí Vamos voltar pra Perspectiva Aqui ó Pra gente ver Ó A gente deu uma Arredondada Aqui nesses polígonos A gente pode vir aqui E até dar um ajuste Aqui nos vértices Ó Pra deixar o máximo De alinhamento Possível Ó Pra que a malha Esteja bonitinha Aqui ó Bem alinhadinha O espaçamento Entre eles Mais Mais igual Mais parecido E tudo mais Né Trazer isso aqui Um pouquinho pra cá E beleza Já tá de uma forma Mais interessante aqui Feito isso Eu vou selecionar Face E selecionar aqui As faces Que eu quero usar Vou apertar o 4 Pra enxergar E eu posso agora Reposicionar aqui Em cima Dá uma diminuída Dá uma abaixadinha Aqui ó Pra ficar Mais ou menos Do jeito né Na posição aqui Que seria O braço dele Porque a partir daqui Então A gente vai agora Começar a extrudar O braço Feito isso Vamos voltar aqui Pra essa vista A vista frontal E agora A gente vai fazer Um CTRL E Pra fazer o extrusão Pega a ferramenta Aqui de mover E puxa E puxa Pra ficar retinho Agora eu dou um Rotate Aqui ó Vamos dar uma Rotacionada aqui No verde Nessa linha Aqui desse eixo Pra ele ficar Bem alinhadinho Aqui ó Ficou bem alinhado E agora a gente Pega aqui O escalonar E faz isso aqui ó Pra ele ficar Bem retinho Então meu braço Já tá reto Saindo daqui Eu tô fazendo O braço dele Em cruz Porque depois Fica melhor Pra aplicação De joints E tudo mais né E agora eu vou aumentar Um pouquinho O braço dele aqui ó Posso até acompanhar Aqui na vista lateral Ó Dá uma crescidinha Aqui pro braço dele Ficar mais Mais gordinho Aqui ó Beleza Vou pegar aqui Essa vista E Vamos voltar aqui Pra posição 5 Só pra eu Ajustar um pouco Esses vértices Aqui ó Pra dar uma Corrigida Aqui ó Pegar esse Deixar ele arredondado Que é aquilo que eu comentei Com vocês né Deixar esse vértice Mais Pra cá Esse mais pra cá Ó Esse mais pra cá Esse mais Esse aqui ó Isso aqui Esse mais pra cá Esse vértice Esse vai ser mais pra cá Esse pode Descer E vir aqui Sempre esse arredondado Vai ser fundamental Pro resultado Que você quer ter Esse sobe um pouquinho E entra Esse aqui Vem mais pra cá E esse A gente desce A gente desce Aqui ó Esse aqui Um pouquinho Mais pra cá Beleza Fez isso aqui A gente tem O braço dele agora Mais gordinho Que é o que a gente Quer fazer Pegar aqui Selecionar as faces Pegar essa 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 E essa Vamos só dar uma Achatadinha aqui Agora a gente faz um Ctrl E Pega aqui E extruda De novo Ela aqui ó Extruda mais um pedaço E dá uma Engordadinha aqui Beleza O braço Ó Vou voltar aqui pra perspectiva Meu braço já tá feito Ele já tá Saindo aqui Do meu personagem O que eu vou fazer agora É começar a criar Os dedos dele A partir aqui Que dá mão Como que a gente vai fazer isso então Vamos fazer um Ctrl E Pra fazer mais uma Extrusão Essa Extrusão Eu vou arrastar um pouco pra cá Vou no top Aqui na vista de cima E eu vou Aumentar Um pouco aqui ó Proporcionalmente a mão Porque a mão Ela O braço tá aqui A mão cresce E agora eu venho aqui Nessa vista Que eu tenho aqui Daquela extrusão Que eu fiz ó Daquelas faces Que são Essas aqui da perspectiva Essas faces aqui ó Eu vou fazer o que agora? Eu vou Achatar aqui E vou subir Aqui ó Porque dessa parte Dessa parte da mão aqui Vai sair o dedão Do meu personagem E as outras vão ser os dedos Voltar aqui pra top Fazer um Ctrl E Mais uma extrusão Tirar isso daqui Do caminho E aqui nessa extrusão ó Eu puxo Que é onde vão ser os demais dedos Do meu personagem Eu posso Dar uma Aumentadinha aqui O dedo ficar mais aberto né E aqui Eu posso dar uma Voltar aqui pra essa vista Uma achatadinha aqui ó Pra ficar uma coisa mais proporcional Pra o dedão O que é interessante Deixa eu até dar uma Deixar um pouquinho mais assim É fazer mais uma divisão Aqui dentro Como que eu já vou fazer a divisão Aqui dentro Daquela forma que eu ensinei Add Seleciona E vem aqui Já clica no Connect E beleza A gente já tem aqui ó Mais uma divisão E aperto o Enter Pra confirmar E agora eu vou usar então Esses Esses polígonos aqui Esses quatro Esse, esse, esse Pra fazer o dedão Então vamos usar A vista Perspectiva Aqui Você pode usar Perspectiva Porque ela Ela é melhor né Pra você trabalhar Você consegue Muito mais facilmente Fazer esse tipo de Previsualização Então Vamos lá Voltar pra vista Perspectiva aqui E Eu vou usar então Como eu falei Esses quatro aqui Pra puxar o dedão Como Primeiramente Deixa eu dar um F Aqui Pra centralizar Eu vou Tentar deixar mais Arredondado Isso aqui Então Vamos pegar o vértice E dar uma ajustada E dar uma ajustada Esse aqui Eu dou uma descida Esse aqui Eu dou uma Subida Esse aqui Eu subo um pouquinho Ó Pra que o dedão Ele saia De uma forma mais Arredondada Desses lugares Desses lugares Aqui Vou pegar esse vértice Trazer pra dentro Subir um pouquinho Com ele Porque aí Vai ficar uma forma Muito mais Interessante De real De fazer o projeto Sobe aqui Um pouquinho Vem mais pra dentro Pra alinhar Sobe mais um pouco Aqui Beleza Agora Vamos voltar aqui Pra face E selecionar então As quatro faces Que eu vou usar Agora eu vou acompanhar Em todas as vistas Aqui ó Pra ter certeza Que meu resultado Vai ser adequado E eu vou dar um Ctrl E Então Pra fazer a extrusão Eu vou puxar O dedão Daqui Deixa eu dar uma olhada Aqui na Na vista de perspectiva Diminuir um pouquinho Tirar isso Diminuir aqui o tamanho Proporcionalmente Assim Ó Vamos pegar agora A ferramenta de movimentar E puxar ele pra cá Puxei ele Posso pegar Essa face E essa Puxar um pouquinho As duas Também ó Pra dar uma Facilitada aqui Descer um pouquinho E Puxar mais Pra cá Pegar esse vértice Aqui ó Vou mudar pra Vértex Pegar esse Puxar um pouquinho Pegar esse Esse aqui ó De baixo E esse É um esteliz Pra ficar E descer um pouco Pra não ficar Tão pontiagudo né Como eu falei O interessante É que Ele fica o mais Arredondado Possível E o legal E o legal é isso Você pode ir Reposicionando E ajustando Aqui Os vértices A todo momento Pega isso aqui Dá uma Descida Também Tá aqui Feito isso A gente pode Mudar pra face Selecionar Aqui ó Peças E trazer um pouquinho Mais pra cá Faz um Ctrl E E agora a gente Ó Puxar mais um pouquinho Dá uma Descida aqui Pra alinhada Faz um Ctrl E E Estuda mais um pouquinho Aqui ó Dá uma Descida Pega E vamos diminuir Tudo aqui ó Diminuir Pra que ele Termine ó De uma forma Bem suavizada Aqui ó Beleza Se o dedão Tiver muito Pequeno Que poderia ser Um pouquinho maior É só você mudar Pra face Selecionar Só os polígonos Dele E Dá um Crescer geral Ó Aí você consegue Fazer aqui o dedão Ficou meio grandinho Dá uma diminuída Ele Dá uma afinada Beleza O que a gente vai fazer agora É Os dedos Aqui Vamos estrudar então Os dedos da mão Vamos agora Mudar aqui pra Vista Lateral E Pedir aqui O vértice Pede o vértice E agora a gente vai ter que fazer o que? Dá uma Alinhada aqui Pra que eles tenham a mesma distância entre eles Ó Ó Esse é mais aqui Esse vértice Mais pra cá Esse aqui Mais pra cá Esse aqui Um pouco mais pra cá Esse Sobe um pouquinho Vem mais pra cá E esse aqui Vem mais pra cá Agora A gente tem Exatamente a posição Dos dedos Na vista de topo Ó A gente pode até Fazer algum ajuste Aqui Pra que os dedos Eles saiam Mais abertos Assim De uma forma interessante Então a gente pode vir aqui Pegar esses vértices Puxar mais pra cá Ó Pegar esses daqui Puxar Um pouquinho mais assim E aí os dedos Eles vão Sair assim Abertos Beleza Agora eu vou voltar aqui Pra vista lateral Vou pedir pra face Vou selecionar Essas duas faces Vou Dar um Ctrl E E vou puxar Aqui só um pouquinho Tirar isso da caminha Puxar uma pequena Extrusão Ó Ó Uma bem Bem curta Porque Nessa extrusão Que eu puxei agora Eu vou mudar aqui Pra vertex Pego aqui A vista perspectiva E aí o que eu vou fazer aqui Na vista de perspectiva Ó Eu vou pegar Esses vértices Dessa extrusão Tá certeza que eu tô Pegando o vértice certo Ó É o dessa Nova extrusão Pega esse aqui Joga mais pro canto Sobe um pouquinho Pega esse vértice aqui Ó Estudei Ó Sobe Entra um pouquinho Pra ele ficar com o aspecto Um pouquinho mais arredondado Ó Pega esse Vem mais pra cá Pega esse Vem mais pra cá um pouquinho Pega esse Desce Ó Feito isso O meu dedo já vai sair Com um aspecto mais arredondado Eu posso selecionar Aqui as faces Que eu quero Fácil Seleciono as duas Que já tá Deixa eu selecionar aqui Ó Aí Eu faço um Ctrl E Vou lá na vista Top E puxo Um pouquinho aqui Extrusão Faço um Ctrl E Puxo mais um pouquinho Ela Ctrl E Só mais uma pontinha Aqui E por fim Aqui eu posso pôr os joints Por isso que eu faço ele Com os braços assim Esse Eu puxo assim um pouquinho E no tamanho Ó Eu vou aqui No scale Eu vou aqui pelo meio E Diminuo aqui Ó Pra fazer O arredondado Da ponta do dedo E aí a gente vai fazer A mesma coisa Ó Tá vendo Diminuo aqui o tamanho um pouquinho Ó E a gente vai fazer A mesma coisa nos outros Ó Seleciono essa face Faz um Ctrl E Extruda só um pouquinho Vamos voltar aqui Vamos fazer um ajuste aqui Dos vértices Vamos pedir aqui Vertex Pegar Esse Daqui Descer um pouquinho mais Trazer mais pra cá Esse da ponta Desce um pouquinho Traz ele mesmo pra dentro Esse daqui Mais pra dentro também Esse aqui Também é mais pra dentro Sobe um pouco Beleza Vamos selecionar aqui As faces Essas duas já estão Vamos voltar aqui pra vista top Ctrl E Ctrl E Mais uma Extrusão Ctrl E Faz mais uma Ctrl E Mais uma Ctrl E Mais uma Menor Pegar aqui o tamanho Diminui aqui A ponta Do dedo Diminui pra cá E por último E por último a outra mão Então Pegar aqui Face Seleciona Quais são as duas faces Aqui A gente quer Essa e essa Ctrl E Volta lá na vista Top Puxa um pouquinho Vamos lá na perspectiva E vamos agora Ajustar os vértices Aqui ó Vértices Seguro alt Judo scroll Pega um Aqui ó Desce um pouquinho Traz pra dentro Pega esse aqui da ponta Desce um pouquinho Traz mais pra cá Esse aqui também Faz um pouquinho Pra trás Um pouquinho Esse pro lado Esse Mais pra cá E esse Mas pra dentro Também Beleza Voltar aqui pra face As faces estão selecionadas Vamos voltar aqui pra Pra vista do topo E finalizar aqui ó Ctrl E Puxa um pouquinho aqui Extrusão Ctrl E Puxa mais um pouquinho Ctrl E Puxa mais um pouquinho Ctrl E Puxa um pouco E Aqui no tamanho A gente Diminui Pra fazer o dedo Beleza ó Se a gente olhar aqui na Vista em perspectiva Ó Nosso personagem tá Modelado aqui Já tá feito Esse dedo aqui Ele ficou Ele ficou Um pouco Um pouco grande Então eu posso pegar Esse último aqui Que eu fiz ó Pegar os polígonos dele Ó lá Vê se não peguei mais nada E Dou uma Diminuída de tamanho Aqui nele ó Já que é o dedinho né O dedinho ele pode ser Um pouco menor Beleza Beleza O que acontece É que eu fiz aqui ó Metade Do meu personagem Posso até aumentar o dedão Agora um pouco Que ficou meio Desproporcional Fiz aqui Metade Do meu personagem Só que falta outra Então o que eu vou fazer Vou vir aqui No top Ó Selecionar Face E eu vou pegar Todos os polígonos Que estão desse lado E Deletar Deletei Clico Seguro e arrasto Pra selecionar Todos os desses Vem em Mesh Mirror E aqui ó Só clicar em Mirror Ele já Espelhou Se você Aqui ó Tira Fecha Tira Esse dado Frente Se você Tiesse Mesh E clicasse aqui No quadradinho De Mirror Você poderia Colocar Qual eixo Que você Quer espelhar No caso Já tá Eixo X Pra O eixo Que tá considerando É o do mundo Ou aqui ó O eixo do mundo Ou do objeto Enfim Tem as opções Se você quer Merge border Vértices Mesclar os vértices Com as bordes E beleza Agora O seu personagem Ele tá Criado Ele já tá aqui ó Modelado Prontinho Ó Vamos voltar aqui Pra vista perspectiva Ó Tá criado Criado então O nosso bonequinho Olha só Que interessante Aí se a gente Apertar 2 Ele faz o smooth Ele suaviza E 3 Ele cola Aqui ó Clicando aqui Você tira essas linhas E o 4 Você vê O party frame O party frame Dele ó Então o 3 Aqui ó O 5 Você vê Ele dessa forma Vamos voltar aqui Pra object mode Apertar um F Pra centralizar Então olha só O nosso Sackboy Criado Olha só Que bonitinho Que ele ficou Depois você pode Fazer ajuste Aumentar A borda Aqui ó Ele sem as linhas Ó Ó como fica suave Depois que você faz Suavizado Ó A modelagem Ela fica bem bonita Fica bem Legal e interessante Ele fica lisinho Se você apertar o 1 Aqui ó Seleciona ele Aperta o 1 Ele volta a ser poligonal Aperta o 2 Aqui ó Ele é poligonal Mas ele é suavizado Mas a caixa é poligonal 3 A caixa gruda nele Clicando aqui fora Então ó Nosso Sackboy Está criado Então é isso aí turma Esse foi o vídeo de hoje Espero que ele tenha sido útil Interessante Que vocês tenham gostado A gente como sempre Pede aquela ajuda E contribuição ao canal Deixando seu like Curtindo o vídeo Nos seguindo Compartilhando Interagindo Nas redes sociais Afinal Sua ajuda e participação São sempre Muito importantes Para nós O abraço dele É maior do que a perninha Mesmo É igual está no fundo Qualquer dúvida Sugestão Deixe nos comentários Que responderemos a todos E não deixe de acessar Stackad.com.br Para conferir Todos os nossos cursos E treinamentos Profissionais E se eu clicar aqui Volta a grade É bom usar ela algumas vezes Mas é bom também Às vezes ela atrapalha Então é isso aí Muito obrigado a todos Por tudo Até a próxima Vamos ver o wireframe dele Olha que legal É bonito né É bonito né Ver em wireframe Que legal Você vê todos os Os edges As arestas Bem interessante mesmo E aqui está ele Então Em todas as vistas Clicar aqui Clicar aqui Voltar aqui Sim Muito obrigado a todos Por tudo Até a próxima Stackad.com.br E eu fui Tchau tchau E pedimos sempre que deem aquela contribuição ao canal Se inscrevendo Curtindo o vídeo E deixando seu like Procure na playlist pelos vídeos Para você ver os conteúdos com maior organização E nos siga sempre nas redes sociais Deixe sempre nos comentários Suas sugestões e recomendações Porque esse programa é personalizado E faremos um conteúdo com a sua cara Canal da Stack O canal mais diversificado da internet E se inscreva no canal E se inscreva no canal